Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mas tá tudo bem mesmo, olha sejam todos bem-vindos aqui no canal da Andréa Monteiro Gente, mas quem é essa pessoa que tá falando comigo? Calma, calma, calma A Andréa e eu estamos fazendo hoje uma collab e meu nome é Natália e eu sou dona do canal Natsince Se você não conhece no final desse vídeo, você vai correr lá pro meu canal porque ela também está lá nesse exato momento Trazendo o que? O tema do vídeo de hoje, máscaras que todas as alisadas deveriam conhecer Lisa, alisada, enesada, não importa, eu sou progressivada, forçada né gente? Eu sou aquela lisa forçada Mas não importa, eu adoro um cabelo alisado, eu me acho, eu me sinto, tô aqui com meu cabelo lindo e maravilhoso E hoje eu vim compartilhar com vocês algumas máscaras que tem de todos os tipos aqui, sabe? São máscaras fáceis de achar, são aqueles tipos de máscaras que você vai sentir o maior tratamento, selamento, alinhamento e brilho extremo Espero muito que vocês gostem desse vídeo, olha, deixa o teu like aqui, dá aquela valorizada no conteúdo Deixa o seu gostei e é claro, se inscreva no canal Clica aí, olha, inscrever-se debaixo do vídeo, vai aparecer um sininho, ativa ele pra você não perder nenhuma novidade aqui no canal da Andréa, tá bom? Gente, olha, eu tô muito feliz em fazer essa parceria aqui com a Andréa Ai gente, ela parece uma índia, eu adoro, a gente se segue no Instagram E eu adoro os conteúdos dela, a gente também é progressivada e por aí vai né gente? Vamos começar logo por esse vídeo E eu tenho aqui máscara cara, máscara barata, máscara mais ou menos Então a gente faz aquele misto pra poder atender todas as pessoas aí né, todos os bolsos O meu bolso é aquele bolso barato Mas de vez em quando a gente namora, namora, namora uma máscara cara né E aí compra, parcela em 10 vezes sem juros E aí fica anos sem comprar máscara cara, é assim que funciona comigo, vamos lá Eu já vou começar com uma baratinha que eu sei que vocês vão amar Gente, é um lançamento do ano passado, é esse super condicionador da Seda 1 minuto Mas tem que ser esse daqui, pós danos Esse condicionador aqui ele promete reparação e nutrição Eu cheguei até a fazer resenha dele lá no meu canal Esse condicionador ele vem selando todo um processo de tratamento, sabe? Tem outros condicionadores, ignorem Esqueci de te falar porque você não é do meu canal, então você não tá acostumado Ignorem barulho de moto Por favor gente, aqui é o motoqueiro fantasma que passa, tá? Então olha gente, esse super condicionador aqui ele é diferente de todos os outros Que tem uns rosinhas que a Seda lançou Particularmente eu usei, não fiquei muito encantada Mas esse daqui, quando eu usei logo após a máscara, pós danos Eu fiquei assim chocada com o selamento que ele deu Ele realmente vem selando o cabelo, deixa as pontas bem tratadas Ele condiciona, dá aquela emoliência e aquele brilho Não, não é um tratamento Mas é um condicionamento super bacana que toda a Lisa deveria usar, tá bom? Tem aqui ó, o óleo de argã, o óleo de abacate, o mel na sua composição, ó Super vale a pena, tá? Como eu digo, moto espaçando Vamos lá A próxima máscara que eu quero mostrar pra vocês É uma máscara que toda vez que eu uso, o meu cabelo fica desse jeito O meu cabelo, eu não tô com o resultado dessa máscara Eu não vou aqui mentir pra vocês É claro que foi um outro resultado Porém, é o efeito, sabe? É o mesmo efeito Eu tô falando dessa máscara aqui A máscara VIP Diamante da My Fios Eu não sei se você já conhece a My Fios Mas essa máscara, gente, ela é pancada Cara, pega aquele cabelo que tá opaco, tá sem brilho, tá sem vida E usa uma lindona dessa depois você me conta A bicha é muito boa Logo de frente vem dizendo assim Olha, vem o ácido hialurônico Vem manteiga de carité, óleo de coco e panthenol Ele tem uma composição super hidronutritiva Vou abrir aqui pra vocês Olha como é que ele é, gente Essa máscara aqui Ela tem uma aparência acetinada Já viu aqueles esmaltes cintilantes? Exatamente É bem cintilante Ela tem um cheiro incrível, gente Eu fiz um tratamento nela no cabelo da minha mãe Que estava muito opaco, muito sem brilho Ela deixou o cabelo, olha, espetacular Tá? Vale super a pena Se você não conhece a My Fios, corre lá pra conhecer Outra máscara que eu quero mostrar pra vocês Cadê, cadê, cadê? Essa daqui Baratinha, baratinha Fácil de achar e tá reinventada Pantene tá se reinventando E ela relançou o Liso Extremo Tem até resenha também lá no meu canal Eu não sei se tem resenha aqui no da Andréia Mas se tiver, ela vai deixar aí no box de informações pra vocês O Liso Extremo, gente Essa máscara aqui Como eu falo, né Pantene Tem cheiro de Pantene Nunca muda, tá? E a composição deu uma melhorada Nessa reinvenção aqui Vem aí, ó Extrato de seda Óleo de amêndoas E provitaminas Que é a tecnologia Pro V da Pantene Aquela história que tá todo mundo cansado de saber Essa máscara, gente Ela dá um selamento Ela dá aquele aspecto de cabelo, sabe Bem macio Bem sedoso Esvoaçante Hidratação pura E é super fácil de você achar Toda alisada Tem que ter o Liso Extremo Na tua prateleira lá, tá? Se tu não conhece, meu amor Conhece agora Que cheiro gostoso Pantene Olha, gente Como é que ela é Facinho, facinho De você achar E vale super a pena, tá? Então, Pantene Des Extremo Outra máscara Que eu vou mostrar pra vocês Vamos falar um pouquinho De coisa cara, né? Essa máscara aqui, gente Na verdade É um condicionador Porque eu preferi comprar O condicionador na época Desculpa o microfone Tô falando da L'Oreal Prolonger Gente Prolonger Prolonger Nem sei dizer Mas não importa Gente Esse condicionador aqui Foi um lançamento Do ano passado Ele promete dar densidade Pro fio Dar corpo Sabe? Aumentar o volume O diâmetro do fio E aquela coisa toda Portanto Essa máscara aqui Esse condicionador ali Foi Cara O condicionador do ano Pra mim Eu usei Eu fiquei chocada Com o resultado Eu fiquei assim Caramba Sabe quando você usa Uma coisa cara E tu fala assim Caraca Agora eu tô entendendo Por que que ele é caro Gente É assim que você fica O cabelo Vira outro Sabe? É uma coisa assim De outro mundo Realmente vale a pena Investimento Você que pode Você que não pode Vai namorando Quem sabe Até o final do ano Tu consegue comprar um E esse daqui Gente Ele vem com a tecnologia Phyler Amcene Mais aminoácidos Tá? É uma tecnologia Patenteada da L'Oreal Que traz esse diâmetro Aí do fio Eu vou mostrar aqui Pra vocês Como é que ele é Hum Cheirinho gostoso Gente Olha Vou mostrar Olha Vocês vão ficar chocados Com a textura Vai filho Foi Vocês vão ficar chocados Deixa eu colocar aqui Com a textura Olha gente Sabe o que que ele parece? Um gelzinho Olha É uma máscara Que parece um gel Ela chega É fluida Então pensa Num condicionador Hiper maravilhoso Deixa eu pegar a toalha aqui Um, dois, três Ih Foi, foi Não foi Não foi Foi gente Desculpa Que é muita real Ai Foi Pronto Limpei Então é um condicionador Que eu super indico A exalisada da vida Aí precisa experimentar Um produto desse Outro Ai Paixão da minha vida Gente Eu vou mostrar aqui Uma pessoa que eu tô namorando Já há um tempo Sabe Eu tô assim Apaixonada por ela Ela ainda não me viu Da Belle tem que me notar Não é possível Mas olha só Coisa linda Né gente Olha O abacate nutritivo Da Da Belle É uma máscara Que eu considero Que toda alisada Cacheada Crespa Todo mundo Devia conhecer Porque a bicha É maravilhosa Não Ela não é liberada Mas sou Máscara Incrível Da vida Gente Olha Ela vem a manteiga de abacate E também vem um blend de óleos Que é Macadamia Girassol E linhaça Olha Deixa eu abrir aqui Ai gente Que cheiro Ela tem o cheiro Daquela bala De melão É de melão? Isso De melão Da Frigel Sabe Que lindo Gente Olha Como é que ela é Por dentro Ela tem a textura Muito daquelas máscaras Da Salon Line As máscaras Da Salon Line Na minha opinião São máscaras Muito fáceis De enluvar o cabelo Elas derretem E essa daqui Da Da Belle Vem com essa mesma Pegada de derretimento De deixar o cabelo Incrível Sabe Super vale a pena Realmente Ela dá um brilho Maravilhoso No cabelo E por último A máscara Que eu quero mostrar Aqui pra vocês Também é um super lançamento Desse ano Vale super a pena Toda alisada Devia ter um vinagre de maçã Na sua prateleira Né minha gente Escala Aquela bonitona Barato Fácil de achar Não sei agora Porque com essa pandemia Os produtos tem demorado Muito A chegar na cidade Gente Muito, 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 muito Mesmo Porém Ela ainda é um baratinho Que vale a pena Essa máscara aqui Ela vem a vitamina E Vinagre de maçã Depantenol E a queratina vegetal Na sua composição Ela é muito boa Gente Ela sela Ela dá um brilho Ela deixa um aspecto De cabelo mais liso Incrível E maravilhoso Ai gente Que cheiro Hum Delícia da vida Olha gente Super vale a pena Ai Gosto bastante Ela é um baratinho Que toda alisada Deveria conhecer Bom amores E aí Gostaram desse vídeo? Gostaram da collab? Então acabando aqui Você não vai sair Sem verificar Se o teu like Ainda continua Deixa o teu like aqui Se inscreve no canal Da Andrea Monteiro Se você não é inscrito E partir daqui Vai lá pro Natsense Pra ver quais as máscaras Que ela escolheu Pra todas nós Que somos alisadas Lindas e belas E aí Gostou do vídeo? Eita Eita Bom amores É isso Beijo lindo nesse teu coração Então fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau